O trabalho, pra mim, é uma virtude. O trabalho, pra mim, ele tá ligado a um prazer. Não pode ser pesado. Não pode ser difícil. Não pode ser duro. Se eu ganhasse na Mega Sena, dinheiro, assim, pra todas as gerações futuras, o que não é garantido, eu acho que eu trabalharia melhor. Porque aí eu ia poder ir pro mundo inteiro mesmo, entregando o que eu amo. O trabalho, pra mim, é humanizar. É a forma mais linda, mais sublime que alguém pode ter na vida de mostrar a sua totalidade como ser humano. Porque é você entregar algo pra alguém que não é da sua família, que você não conhece, que você não tem nenhuma relação. Através de uma empresa, através de um produto, através de um serviço, tudo é através. Isso tudo é meio. O que importa é o fim. Vai bater em quem? Vai impactar em quem? Então, o trabalho, pra mim, é meio, é veículo, é forma, desse conteúdo que precisa ir pra algum lugar. Eu tive o grande privilégio de assistir Petula Clark, quase com 70 anos, na sua última apresentação do Sunset Boulevard, em Londres, em Londres, muitos anos atrás. Eu não sabia muito bem o que era isso que eu estou falando hoje, dessa forma, naquela época. E quando eu entrei no teatro, eu vi, hoje, última apresentação da nossa estrela, Petula Clark. Eu disse, uau! e eu sentei e assisti Amor. Só amor. Só entrega, só doação. E ao final do espetáculo, essa senhora, idosa, foi aplaudida de pé, começaram a jogar flores, rosas, vermelhas, no palco, rosas, e ela se deitou no palco. Inteira. Com as mãos, agradecendo. Isso é amor. Isso não é trabalho. Isso não é trabalho. Não, 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 não